Tô na doidinha, se estressa com tudo Mas o coração é o maior desse mundo Tão estiloso e meu estilo é vagabundo Quando ela vem me beija, eu esqueço desse mundo Ela é meu probleminha diário Que eu sempre gosto de resolver Parou de responder os otários Depois de me conhecer Ela é meu probleminha diário Que eu sempre gosto de resolver Vem pôr música Abraça, abraça Abraça, deixa eu te dar o olefão Quem que tá aqui, filho? Ai, que neném lindo Oi, 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 oi Deus está aqui Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como... Esse cabelão todo agora Olha isso, tá dando pra ver daí? Um senhor roxo O Gabriel tá com dorzinha no dente Tadinho Sabe quando fica irritado, irritado e comer na mão, comendo E aí ele tava muito irritado hoje e com muita vontade de morder E aí ele me agarrou, ele me agarrou... Gente, arranhou o meu nariz Ele arranha Eu corto a unhinha dele, mas tipo, a pegada dele é tão forte Que arranha tudo Aí ele me agarrou pelas duas orelhas e comeu o meu peixe Fiquei com tanta dó, tanta dó Que eu deixei ele dar umas mordidinhas, mas... Olha aí Ai, pensando que tá fácil por aqui Eu lavei o cabelão Aproveitei que ele conseguiu dormir Eu passei um... Um negócio... Passei não Dei um negocinho homeopático pra ele Até ele relaxou e conseguiu dormir É... Gente, eu tô usando um negócio de um shampoo personalizado Que eu tô amando Tá quase no fim Falei, eu vou usar o vidro inteiro E se eu gostar, eu falo pra elas Depois eu vou mostrar pra vocês Não tava... Sei lá o que eu tava achando Mas comecei a usar E eu falei... O negócio é bom mesmo Gente, é muito doido Mas façam o exercício de olhar pra trás Quando vocês conseguirem alguma coisa Seja ela grande ou pequena Não existe coisa grande ou pequena Existe o desejo do seu coração, na verdade É... Olha lá atrás Vocês viram que linda a matéria da Caras? Ai, gente, muito linda E eu ainda não consegui comprar a minha Eu fiquei muito feliz que vocês compraram E me marcaram Pra eu poder ver todo Eu fico tão orgulhosa Eu fico tão feliz Gente, vê Se veja numa época Que você sonhava com aquilo que você conseguiu O sentimento que te invade no coração É surreal Ai, Flávia, parece pequeno Tipo, pra uns pode ser pequeno Pra mim é uma gratidão tão... É um momento tão bonito Eu levo como uma grande conquista Esse é um momento muito bonito E vocês fazem parte disso Bom dia, mamãe Que lindeza, esse neném Ai, que peguiça Ai, que peguiça Ai, mamãe O que acontece é que a vida passa Se você não vive, ela mesmo te ultrapassa Até de vez em quando é bom dar uma pausa Pra lembrar que a gente existe só por uma causa Desculpa e vê Um dia após o outro Não dei conta até agora Do pijama mais muso da vida Olha, é bordado E essa estampa Que coisa Amei, meninas Mas é da pijama Duas coisas nesse story A coisa mais fofa do mundo Pai e filho conversando Cinco meses E um roupão que foi roubado O que é isso, Marcelo? Cadê o seu roupão? Por que? Se não é um roupão? Ah, que graça Isso é o mais gostoso, amor E um café virado ali Nossa Quem tá fazendo Cinco meses de vida Cinco meses Que a gente é muito, muito, muito Olha, amor Uma príncia Que a gente é muito, muito um casal que treino só para não perder o costume vocês acham que é fácil ser padrasto né segredo a meia reportagem inteira agora olha o player um player dois Flávia sempre muito gata eu amei foi muito demais mesmo olha até o Floquinho saiu com a gente olha que legal fui acordado com a revista impressa uma foto mais linda que a outra o sábio arrebentou olha Sabrina segurando Gabs olha essa fotona meu eu amei tirar essas fotos obrigado caras pelo carinho de sempre é um prazer fazer parte da história da caras eu fui na ilha de caras no castelo de caras o meu pai patrocinava alguns eventos e eu ia para trabalhar no marketing que eu trabalhava com meu pai então eu acompanhei toda a história da caras é a impressa indo para o dia eu falo da história da caras porque eu tenho uma história muito legal com eles quando eu era menor o meu pai ele chegou em casa um dia e falou vai a gente vai fazer uma reportagem da caras sobre a nossa a minha família e aí saiu a família toda na caras tudo por isso que eu sou tão fã de vocês muito obrigado sempre mesmo pelo carinho caras numa reportagem super bacana e eu fiquei muito feliz na época eu não trabalhar trabalhava com mídia nada disso aí eu levava a revista no colégio mostrar para os meus amigos foi um momento muito legal assim e a partir daí nós tivemos vários encontros viu a minha mãe foi também meu irmão tá duro aqui olha parece um robô meu pai e eu a gente saiu aqui sei lá não lembro na parte de pais e filhos aqui a maria que trabalhou com a gente pela delong se eu não me engano aqui era uma festa lá no castelo de caras olha o que aqui ó a gente foi trabalhando pela saeco olha meu pai aí depois atenção foto também essas fotos que saíram na revista né eu tenho elas aqui no computador essa aqui foi inauguração da delong no braço encontrei outras fotos aqui mas não encontrei a revista que eu saí a primeira vez na caras que foi essa que eu saí com a minha família com meu pai eu vou encontrar eu acho que meu pai tem uma lá eu vou pedir para ele me mandar foto uma dessas idas que eu conheci o fernando gente boa demais a gente foi num evento e era festa da agência de modelo de donald trump até então não presidente aí a gente fez essa foto quem que é que tá fazendo bagunça aí papai segura olha isso amor bom dia segunda gente que dia mais lindo é tá me dando aflição essa voz tá bom dia segunda gente que dia mais lindo é tá me dando uma vez que não é minha mas só de estar falando já tô pulando de alegria vocês me conhecem gente eu fiz cirurgia da mida e desvio do céptico eu não tô entendendo porque minha voz mudou eu acho que ela vai voltar ao normal pelo amor de Deus tem que voltar mas tô feliz demais tô produzindo muito conteúdo porque amanhã voltam as minhas aulas do inglês de terça e quinta das seis e meia às oito e vinte dia um de março começam as aulas do meu cursinho de medicina então semana intensa só produzindo conteúdo para vocês para ficar bem pertinho aqui não deixar faltar nada e fiz um reels hoje com o Marcelo vocês não têm noção falei que é para guardar conteúdo mas acho que eu vou postar ele hoje porque tá tão engraçado vocês não têm noção vocês acham que é fácil ser padrasto né segredo separar um tempinho agora para organizar tudo aqui no quarto arrumar penteadeira arrumar guarda-roupa arrumar os planners os papéis tudo que tem para arrumar para ficar bem focado no que eu quero focar já tudo mega visível por aqui vou aproveitar vou deixar uma caixinha aqui é o que vocês querem ver provavelmente eu vou responder amanhã ou depois de amanhã com tudo arrumadinho mas eu já quero deixar para vocês pode ser uma penteadeira pode ser roupa pode ser qualquer coisa que você terminando o meu dia hoje muito feliz muito grata depois de um jantar maravilhoso com a family tô aqui me arrumei porque hoje foi um dia especial querendo ou não muita coisa linda muito conteúdo gravado muitas conquistas e aí ó coloquei crocker que não podia faltar de jeito nenhum eu amo todos os gizinho de lá eu acho que eles vestem muito bem no corpo eu acho que eles são muito confortáveis e ao mesmo tempo muito bonitos olha esse que coisa mais linda shortinho que eu coloquei hoje a lavagem dele super especial bem bonita bolso fake mas aqui atrás tem dois que são normais coloquei aproveitei e coloquei com a camisa deles que eu acho a coisa mais linda a camisa com um nozinho aqui na frente que eu amo ela é muito estilosa tem os dois bolsos ela é cheia de botões aqui que dá para a gente fechar transformar da maneira que a gente quiser dá para a gente usar ela com pridona com biquíni com roupa normal do jeito que a gente quiser e eu adoro olha que linda o melhor de tudo é o cupom de desconto eu vou deixar aqui na tela para vocês sabrina 10 aproveita já arrasta para cima vai cair direto no site além de peças femininas a crocker também tem masculina então não perde essa oportunidade tá bom bom dia meus amores vou começar a mostrar para vocês hoje que está tudo organizadinho bem bonitinho engraçado que o recorde de perguntas foi sobre os perfumes vou mostrar eu deixei aqui organizadinho no cantinho do banheiro os perfumes desses o meu favorito é o saltinho da carolineira eu amo o cheiro dele mas eu vou sempre intercalando deixei tudo organizadinho para mostrar para vocês e aí sobre as maquiagens eu dividi nessas duas gavetas essa aqui que fica para parte dos olhos e essa aqui que fica para parte da pele então aqui na dos olhos continuando nessa gavetinha eu tenho alguma das minhas paletas favoritas guardadinhas aqui eu coloquei bruma essa aqui minha favorita da marissa adi deixei as esponjinhas que eu preciso lavar aqui rímel separei com isso aqui para sobrar mais espaço aqui nessa parte que está bem misturada a gente tem lápis de boca sombra em bastão e um gloss perdido mas basicamente isso também tem delineador líquido essa gavetinha tudo de pele então aqui a gente tem primer protetor solar base base aqui a gente tem bastão o bronzer em bastão e meu blush em bastão tem os corretivos aqui aqui embaixo e aí aí a base que eu mais uso corretivo é blush separadinho aqui iluminador os que eu mais uso em cima esse aqui eu uso menos deixei aqui embaixo bronzer pó deixei uma fileirinha aqui com gloss corretivo aí é isso tudo bonitinho organizadinho consigo me achar bem e amo deixa aqui tudo fechadinho acessórios eu guardo nesse espelhinho eu não sei se tá bagunçado vamos ver a tá arrumadinho até ó tem os meus colares brinco anel aqui para baixo tá um desastre eu deixo tudo penduradinho para ficar bem visível ó aí esse espelhinho aqui eu ganhei de presente de aniversário três anos atrás de vocês dos meus fãs mais lindos e ele salva porque dá para organizar tudo bonitinho meu cantinho com os cadernos fica aqui embaixo da TV e aí tem tudo tem os meus cadernos de trabalho meu planner aí tem os cadernos de estudo aqui tem os livros do inglês que eu já vou colocar na mala que hoje começa bíblia livro eu ainda não recebi os materiais do cursinho mas basicamente acho que eu vou levar um estojo e aí eu vou comprar um caderno novo para fazer de todas as matérias sabe na verdade eu ainda vou entender como funciona e aí eu vou comprar essa semana eu tenho reunião com o pessoal do poliedro e vamos ver meu banheiro não tem uma gaveta mas tem essa parte que eu guardo de tudo ó desde sabonete coisinha de pele máscara não vou mostrar outro lado que vocês não tem noção que isso aqui tá bagunçado simplesmente os tijolinhos mais lindos eles são da color mix eu me apaixonei tanto que quando a gente foi pensar no outro banheiro a gente quis colocar também porque é muito lindo aqui em cima tem as jaquetas calça jeans a jaqueta era para estar tudo do mesmo lado mas eu vou usando vou colocar em lugares diferentes tem camisa também aqui embaixo eu deixo shorts jeans que aí eu consigo visualizar todos para as gavetas esse puxador quebrou a gente não achou um igual a gente acabou tendo que trocar por um diferente uma me ajudou mas tudo bem aí aqui ó basicamente tem blusa aqui tem ginástica com pijama aqui tem bocheando aquela parte a gente abre essa aqui que é onde eu deixo blusa de frio blazer vestido longo jaqueta de couro essas coisinhas aqui embaixo tá o calço a minha pulseirinha que ela é cheia de história tem aqui tá escrito fé tem um cangruzinho da austrália tem um passaporte tem um escrito sister quando o gabriel nasceu me deram de presente coraçãozinho brilhinho e aqui e aqui tem um diamante uma florzinha eu gosto de usar essas duas juntas acho que fica super bonitinho esse aqui não podia faltar gente minhas vitaminas de cabelo eu guardo aqui embaixo ó eu e meu estoque vou mostrar para vocês deixa eu mostrar para vocês ó luna lá eu tomo uma cápsula por dia quando eu comecei a tomar ele eu vi o quanto é importante a gente cuidar do nosso cabelo de dentro para fora com uma vitamina e luna lá assim eu me encantei meu cabelo cresceu apaixonada assim hoje eu não paro mais de coração fez muita diferença eu ainda uso a ampolinha de hidratação no chuveiro só que você comprar um potinho selo já leva de presente e eu sou apaixonada gente eu tenho um pão de desconto para vocês que a viana muito porque é isso que ele promete crescer quatro vezes mais o fio do cabelo ele tá sempre muito volumoso e muito hidratado olha enorme recupera todos os danos externos de chapinha sabe e aí eu fiquei arrasta para cima vocês vão cair direto no site experimenta e me conta a experiência de vocês tá bom e aí vamos a juntas e aí e aí e aí e aí